Música O mais conhecido como Zé Bob, o diretor de fotografia José Roberto Liezer é um grande nome do cinema nacional. Estudou cinema na USP e no início da carreira foi assistente de fotografia em trabalhos de Roberto Santos e Nelson Pereira dos Santos. Entre as quase 60 obras que trabalhou estão Cidade Oculta de Chico Botelho, filme Demência de Carlos Rechembar, Se Eu Fosse Você, Daniel Filho e Assalto ao Banco Central, de Marcos Paulo. Zé Bob é entrevistado de hoje aqui no Sala de Cinema. Zé Roberto Liezer, é um prazer a sua presença aqui no Sala de Cinema. Seja bem-vindo. Zé Bob, é o seu apelido. Como é que você vai se transformar num diretor de fotografia? O que leva uma pessoa a acordar um dia e falar, vou ser um diretor de fotografia? Olha, é engraçado porque eu, assim, durante o colegial eu pensava que ia fazer arquitetura na vida, eu gostava de arquitetura, queria fazer e tal. Mas eu não tinha muito jeito pra matemática e era uma coisa muito básica na coisa. E eu sou de Santos. Santos é uma cidade que tem muito cinema. E eu sempre fui ao cinema desde criança, sempre adorei cinema. Sempre foi o... Depois da praia era... O esporte favorito era cinema, né? E... Não sei, um dia eu falei, por que não fazer isso? Engraçado que eu quis fazer cinema desde os 16 anos. Era uma... Eu quis fazer isso sempre. Nunca tentei fazer outra coisa da vida. Entrei na ECA com 18 e saí de lá. E você já pensou em ser diretor de fotografia? Não pensou em ser o ator, o diretor, o roteirista? Eu sempre me liguei em fotografia. Meu pai sempre fotografou muito, tinha câmera em casa e eu sempre gostei de fotografia. Aos 17 eu aprendi a revelar, revelação de filme. Tinha uma camerazinha de meio quadro, um filme de 36 dava 72 fotos. Você ia pro laboratório, revelava meu filminho, aprendia a ampliar. E aquela mágica da imagem se formando e você controlar essa coisa, o processo, sempre me fascinou. Então, a partir daí eu vi que era possível fazer o que eu gostava de fazer. E eu nunca fiz outra coisa na vida, eu sempre fui fotógrafo. Quando você vai pra USP, você pega uma geração que depois é a geração que vai reformatar um pouco o cinema brasileiro. Como que era essa época de USP? É a turma do novo cinema paulista, né? Exatamente. Engraçado, porque dos colegas de classe, poucos prosseguiram na profissão. Mas era uma geração... A USP fervia nessa época. A gente tinha aula com o Paulo Emílio, com o Jean-Claude, Maria Rita. Era uma turma bem forte mesmo. Como era o Roberto Santos como professor? Porque você vai encontrar ele lá na frente já, como profissional, né? Exato. O Roberto, ele dava aula de direção cinematográfica. A cadeira dele era essa. Também era uma aula concorridíssima. Eu lembro que era sábado cedo, então todo mundo levantava e corria pra aula dele. Ou ia direto, né? Ou ia direto, às vezes. E a proposta que ele fez no ano que eu fui aluno dele, ele fez uma proposta muito interessante, que era... Ele tinha um conto da Lígia Fagundes Telles chamado A Caçada, e ele conseguiu uma verbinha na ECA pra gente fazer isso como um curta-metragem. E a gente fez esse curta e ele se apaixonou tanto pelo processo da coisa que ele resolveu fazer esse curta com outras linguagens cinematográficas, contando a mesma história. Isso acabou gerando um longa chamado As Três Mortes de Solano. Ah, o famoso As Três Mortes. Com o Stênio Garcia e grande elenco. E a equipe era toda formada pelos alunos da ECA. Então, sei lá, quem fotografava era o Chico Botelho, que era nosso professor de fotografia. E eu lembro que na primeira curta tinha uns oito ou dez assistentes de câmera, assim, que se revezavam no trabalho. Era um processo muito bacana. Tinha uma equipe muito legal. E tem muita gente fazendo cinema até hoje, desde então. Qual que é a importância do Chico Botelho pra você, né? Na sua carreira? O Chico é fundamental na minha carreira. O Chico foi meu professor na ECA. Nesse processo desse filme do Roberto, Três Mortes de Solano, os assistentes iam desistindo, ficando pelo caminho e tal. E eu fui um dos poucos que ficou até o fim, assim. Fazendo... Eu lembro que no último segmento a gente já não tinha mais negativo, só tinha as pontinhas de cinco, dez metros de negativo. Então a gente ensaiava. E eu lembro que eu cronometrava a cena pra ver qual ponta que cabia aquele plano, cara, né? Era tudo muito contato. E acho que essa dedicação me levou... O Roberto me indicou pra trabalhar com o Lúcio Codato, que tinha uma produtora de publicidade muito atuante na época, a OCA. E lá que eu comecei profissionalmente mesmo, com o Lúcio como assistente de câmera em publicidade. E depois de um tempo, o Chico foi dirigir... O Chico começou a fotografar longas, né? Eu lembro de uma longa do José de Anchieta, chamado Pará, de 88. E o Chico me chamou pra ser assistente dele. E, na verdade, quer dizer... Essa indicação do Roberto pro Lúcio e o convite do Chico foi que me colocaram mesmo como profissional no mercado. E aí você vai fazer com o Chico o Janete. Janete. Que é o seu primeiro longa. Exato. Vamos falar do Janete, que é um filme interessante na história do cinema paulista, por várias razões. Pela estética, pelo momento que é feito e é um filme extremamente atual ainda. É. Tem uma qualidade. A pena que o Janete não existe. O Janete não existe. Se eu quiser ver o Janete, ele não tem como, né? Ele não tem cópia nem em VHS, nem em DVD, nem em nada. É uma pena isso. Mas o Janete era uma proposta muito legal do Chico. Mas passa nos canais, né? Passa na Telecultura. Só que tem um telecine lá. Eu nunca vi, na verdade. Eu não vejo o Janete há mais de 20 anos. Mas o Janete era, bom, era um filme pobre, com poucos recursos, mas tinha um roteiro muito bom. A história de uma menina que está na penitenciária, consegue fugir e foge com o circo. E é um road movie, na verdade. Ela pega a carona com o caminhoneiro e vai embora, atrás do circo, atrás de um palhaço que ela se apaçona e tal. E era um processo muito legal. O Chico era um cara muito generoso, muito gostoso de trabalhar. Tinha um conhecimento enorme de fotografia e, na verdade, o Janete, eu comecei meio com... Era uma co-fotografia na primeira semana. O Chico não tinha muita certeza que ia dar certo. Mas deu certo e ele largou na minha mão e ele foi muito generoso com isso. Foi muito bom. No Cidade Oculta, como que foi? Também dirigido pelo Chico Botelho e você está lá na fotografia. Então, Cidade Oculta foi um filme que aconteceu na época. O filme ficou, quando lançado, ele ganhou o Festival do Rio e virou um cult movie mesmo. A proposta do Chico no Cidade Oculta era muito em cima dos quadrinhos do Spirit, do Will Eisner. Então, o que que era? Era uma coisa mais oriental. A gente filmou muito na Liberdade. Tinha muito neon. A gente carregava neon para cima e para baixo, para iluminar cenas com neon. Dentro dessa proposta de pegar a luz da cidade, interferindo apenas no necessário. O orçamento era bem ridículo. Até para os dias de hoje era uma coisa bem limitada. E a gente filmava numa draga que ficava parada embaixo da ponte da cidade do Jardim. Então, noites e noites naquela draga onde o personagem do Arrigo trabalhava, tirando o lixo do fundo do rio e tal. Carla Camuratti com sua capa de couro preto e tal. E esse filme foi uma delícia fazer, porque era um filme para ser ousado. A proposta era ter uma proposta ousada, muito calcada no filme noir, americano dos anos 40. Uma proposta de luz, bem de contraluz e luz recortada. Claros escuros, ângulos tortos, né? E o filme fez muito sucesso na época mesmo. Ah, cadê? Cadê? O Anjos da Noite, já do Wilson Barros, ele prossegue nessa linha do cinema paulista, dos anos 80. Ele também tem muito grande essa questão desses contrastes e tem a noite de São Paulo. A noite de São Paulo é fundamental aí, né? O Anjos da Noite se passa durante uma noite, né? Ele é todo noturno, a gente ficou três meses vivendo a noite. E também, o Wilson tinha essa pesquisa estética forte. O Wilson tinha referências muito claras do que ele queria fazer. Eu adoro esse filme. O Anjos da Noite é um filme que me marcou muito. E ele está vivo até hoje, está lá, firmão, como filme. É um belo filme. É um belo filme. É um belo filme, filme forte. E tinha também um pouco dessa coisa, dessa estética. Na verdade, o Anjos da Noite era uma espécie de colcha de retalhos, de personagens da Noite paulistana. Então, ele tem vários climas. Não é só o Clima Noir, tem vários climas mesmo. Tem uma performance muito engraçada. O Chachá faz um artista performático. É interessante que você faz Janete. Você faz o Cidade Oculta e o Anjos da Noite. Olhando a fotografia disso, esse universo, você acha que tem parentescos? Tem. Essa coisa virou. Tem mais um título que é o Adama do Cine Xangai também. Que entra nisso. Do Guilherme. Do Guilherme. Que é essa coisa da noite, o cinema noturno paulistano. Filmes todos noturnos. Todos com uma... Isso me marcou. Eu adoro fazer noturno até hoje por causa disso. Porque na noite você... Além de você buscar o que tem, você consegue criar. No exterior dia, o teu controle da luz é muito limitado. Você depende do sol. E controlar o sol é quase impossível. Você tem que ter uma estratégia muito boa para deixar... Fazer o que você quer na luz do dia. A noite não. A noite vale tudo. Você pode usar a luz da rua, você pode criar a luz da rua, você pode colocar a luz em poste. Enfim, você desenha a luz com muito mais liberdade criativa como fotógrafo. Tinha uma outra solução, só que não vai dar para passar a noite inteira. Como assim? Tem uma cópia da chave do apartamento do Mauro, um amigo meu que trabalha comigo na peça. Podemos ir para lá. Mas e ele? Não, ele só vai chegar lá pelas quartas, 5 horas da manhã. Ele está trabalhando numa boate gay de travesti. Não estou entendendo. Ele está numa boate gay trabalhando de travesti. Como ele faz na peça? Logo, logo você vai estar por dentro disso tudo. O interessante também é que esses filmes acabam dando uma outra cara para o cinema paulista. Esses filmes marcaram muito essa época. Virou um movimento, que era o novo cinema paulista, o neonrealismo. Era uma coisa muito... A crítica falava muito, tinha debate, gente adorando, gente odiando. Foi uma época muito polêmica. E isso ferveu muito até o Collor vir acabar com o cinema. Não gostava do neonrealismo. É, ele acabou com tudo. Quem é esse anjo? Não sei. É um cara do grupo do Japa? Por quê? Você quer que eu descubra alguma coisa? Não. Eu quero que você fique fora dessa história. É um filme muito grande, com um diretor quase que estreante, no longa metragem, né? Com exigências muito grandes e era um processo bastante complicado. Era um filme... Não digo tumultuado, mas era conflituoso. O filme do Guilherme, a Dama do Cine do Xangai, você exacerba esse tom de neonrealismo. Isso era uma encomenda do Guilherme? Era uma encomenda do Guilherme. Desculpa, eu estou te interrompendo. Ou era uma opção sua? Por exemplo, aquelas citações todas também que aparecem... Não, o Guilherme é um cinéfilo, né? O Guilherme tem muita referência. E o próprio nome, a Dama do Cine do Xangai, já é Orson Welles na veia, né? E o filme era um filme noir explícito. Era um filme noir de caderneta, assim. Seguindo o almanac do noir, com todos os contraluzes e fumaça e a Maite Proença fumando, com o Neon atrás. Chinês, da máfia chinesa. Era todo cheio dos clichês do filme noir. E é um filme de gênero mesmo, né? O Guilherme é um cara que adora esse gênero. E o filme é isso escancarado mesmo, exacerbado. Ar condicionado em reformas. Aí você já está ali. Não tem nada para fazer. Resolve entrar no cinema assim mesmo. Dentro está ainda mais quente do que você esperava. Mas você senta e fica assistindo ao filme e contando as gotas de suor que escorrem em sua testa. Foi numa dessas noites que tudo começou. Quando, por exemplo, a Maite fuma e tem o Neon atrás, como é que você equaliza a coisa da cor do Neon com aquela cor do vestido dela? Eu me lembro que era um vestido de uma cor fortíssima. E o Neon era vermelho. O Neon tem um problema técnico muito forte. A lâmpada do Neon é muito forte. Ela tem uma intensidade luminosa muito grande. E se você não ilumina o que vai estar junto ao Neon numa proporção equivalente, o Neon fica branco. Seja qual for a cor. Pode ser azul, amarelo, vermelho. Ele vai entender branco porque ele estoura muito. Então ele perde a cor. Certo. Então eu lembro que eu usava tinta preta de spray. Eu ia lá no Neon e ficava rebaixando ele. Às vezes colocava gelatina neutra para tirar. Enrolava ele em tule preta para ele continuar emitindo luz, mas diminuía a intensidade. Porque o Neon é uma luz que não é dimerizável. Você não pode diminuir a voltagem e ele ficar mais fraquinho. Ele trabalha com uma voltagem fixa. Uma voltagem única, né? Única. Então você tem que iluminar. Por exemplo, a Maitê tinha uma luz bem forte para o Neon continuar vermelho. Era um coelhinho, acho. Não, uma burbuleta vermelha atrás dela. Para manter aquele vermelho. Mas a gente fez teste antes, fotografou. Essa era uma questão técnica forte. Trabalhar com o Neon é bem complicado. Claro que a Maitê Proença no Dama de Xangai está no melhor momento da vida dela, né? Agora, como é que é tornar uma mulher como aquela bonita, mais bonita ainda? O que que leva? Como é que é essa construção? Porque a câmera ali, a fotografia, lambe ela, né? Fica elevando o tempo todo. É, ela é a grande heroína do filme, né? Ela é o ponto da cobiça de todo mundo. Olha, é estudo. Você, assim, o fotógrafo tem que pesquisar. Ele tem que ter fontes, tanto na pintura quanto na fotografia de moda, né? Essa coisa da glamorização da figura feminina, né? Metade da história da arte está coalhada desses exemplos, né? É uma questão de você ver, de você olhar, de você educar o olhar e fazer experiências mesmo. Quer dizer, você pode deixar a mesma mulher linda e horrorosa com luz. Então, tem essas técnicas, tem esses truques. Assim, algumas atrizes da época de ouro, de Hollywood, tipo Greta Garbo, Malene Dietrich, elas tinham o seu próprio, elas só fotografavam o filme, só faziam o filme com aquele fotógrafo, que é o cara que deixava ela linda. A Malene Dietrich parece que tinha um rosto bolassudo, mas com uma luz colocada num certo ângulo, realçava essas maçãs do rosto e ela ficava com o rosto fino. E se você olhar qualquer filme dela, a luz é sempre a mesma na cara dela. No Galã, não. Galã, né? É de baixo, é de cima. Galã sofre. Galã, o homem se vira. A estrela não, está sempre bem tratada. Isso é um dos clichês do cinema que fazem o cinema funcionar, né? Todo mundo gosta de ver uma mulher linda na tela. Até as mulheres. A estrela não, está sempre bem tratada. Vamos falar do Demência, filme do Carlos Rechembar. Como que foi fazer esse filme com o Galã? Esse filme, para mim, foi um prêmio fazer esse filme, porque eu tinha feito o meu primeiro filme, o Janete. Eu ainda era assistente de câmera, já tendo fotografado. Eu tinha filhos pequenos, na época, e tinha que trabalhar para sustentá-los. E depois do Janete, eu passei um longo tempo trabalhando apenas como assistente, não como fotógrafo. O Carlão foi... O filme do Demência é meu segundo longa. E ele aconteceu dois anos depois do Janete. Então, foi... Quer dizer, eu ia fazer já o Cidade Oculta, mas estava esperando os recursos para o filme acontecer. E o Carlão, que sempre fotografou os próprios filmes, na época ele ainda fotografava, me chamou para fazer esse filme. E foi sensacional a convivência com ele. Foi muito boa. Isso foi interessante. Como que é trabalhar com um diretor que é também diretor de fotografia? E um bom, né? É bom. E um belo câmera também. Eu já trabalhei com alguns fotógrafos diretores e é sempre uma... Você se sente sempre de uma sabatina, na verdade. O Carlão ainda tinha a peculiaridade de ele operar a câmera, porque o Carlão só vê a cena no visor. E eu tenho esse filme, eu só vejo a luz no visor também. Eu tenho esse costume de iluminar pelo visor da câmera. Então eu sofri um pouco, porque não era um certo ciúme da câmera, mas assim, a câmera era dele. Foi o primeiro filme que eu trabalhei sem operar, que eu iluminei e não operei câmera. Eu gosto de fazer as duas coisas sempre. Eu sei onde fica isso. Miraceli. Ao sul do sol. O promontório dos nefelipatas. O vórtex dos utopistas. O litoral do frenesi. O fênix orgástico. A ressaca do paraíso. A boceta de Pandora. A saga de Anatarã. O monastério dos templários. Vamos falar da grande arte do Walter Salles, que é o primeiro longa do Walter Salles. Baseado no livro do Rubem Fonseca. Foi um filme bem complicado de fazer. Era um filme grande, com cenas grandes, com áreas enormes, noturnas para iluminar. O Walter tinha uma exigência grande de poder filmar em 360 graus. Sem limitação. Para os atores nem para a câmera. A gente usou muito o Steadicam no filme. A câmera era muito solta. E isso, para quem está iluminando, às vezes, a gente tinha a casa do personagem principal, o Mandrake, era em estúdio. Ah, era em estúdio? Era em estúdio. E o estúdio foi todo desenhado em cima de uma locação real na Lapa. Um casarão perto dos arcos da Lapa. Ah, tá. Eu pensei que fosse locação. Esse é um elogio, porque parece mesmo que não é locação. Com as anelas abertas e vendo fora. Então, foi um trabalho bastante árduo e exaustivo. Esse trabalho de iluminar a grande arte. Mas acho que é um dos filmes que eu gosto bastante da Luz. Tinha um elenco excelente. Tinha um ator francês, o Tiaqui Carriot, que era espetacular. Mas os grandes desafios eram esses. E por que era problemático desse trabalho? O que era? Era um filme muito grande, com um diretor quase que estreante, no longa-metragem. Com exigências muito grandes e era um processo bastante complicado. Era um filme, não digo tumultuado, mas era conflituoso às vezes. Tinha momentos difíceis, assim, de impasses, de como prosseguir, como continuar a cena, como não continuar. Eu vou estar lá por um tempo muito tempo. Deve eu deixar uma adressa? Deve a adressa. Eu acho que o que a gente tem que fazer é não deixar a penúria sobrepujar a criatividade. Você tem que usar a penúria a favor. O Cheiro do Ralo é um caso clássico disso. Zé Bob, como nasce a sua parceria com o Heitor Dália? Bom, um dia uma amiga comum nos apresentou. O Heitor tinha um projeto de um curta-metragem, que ele queria filmar no Recife. A gente conversou um pouquinho e tal. Um dia ele me chamou para almoçar, me convidou para fazer esse curta e me mostrou três ou quatro fotos. Assim, numa locação lá em Recife. E fomos fazer o curta e um filme chamado Conceição, que é muito bacana. Eu gosto muito do filme. E foi uma dele, foi um dos filmes mais gostosos de fazer da minha vida. Muito prazeroso. Uma semana no Recife, muito legal. Tá aqui os vestidos que a gente prometeu. Que legal. Tá aqui. Até amanhã. Vocês vão pra festa, né? Claro, vamos lá naquele bolo fazer uma festa. Legal, legal. Do caralho. Então a gente se encontra no morro amanhã, né? Tem que ter mais cuidado aí. Os caras podem até ir atrás de vocês. De nada, a gente tá ligada. Total. Tá ligada, mas tem cuidado. Não dá bobeira pra morte. Esses putos sabem a hora de prender, de saltar e de sumir. Do caralho. Do caralho. O Nina tem aquele tom de opressão. Aquela coisa do universo opressivo, né? Baseado no livro do Dostoiévski, né? E isso permanece nessa adaptação. Como que a fotografia auxilia essa percepção? Aumenta essa mão da opressão? Então, o Nina é um projeto muito interessante. Tem uma coisa que eu gosto muito no Nina, que é o... Hoje em dia, os filmes, mesmo os filmes filmados em película, em filme, eles são finalizados digitalmente. Todo o processo de finalização do filme, hoje em dia, é todo digital. Você filma em película, essa película é digitalizada, vira uma informação, que é depois editada, trabalhada, montada. E no final, você tem essa, digamos, é um HD, vai, é um HD, o filme está todo lá. E isso volta para a película para ser exibido no cinema. Quando não fica já em digital e vai ser exibido digitalmente. O Nina é o último longa-metragem que eu fotografei, que o processo é inteiro óptico, inteiro analógico. O Nina não tem nada de digital. Toda a cor dele foi construída em laboratório e na câmera. E o filme tem pouca cor, né? O cenário é quase que branco e preto. É verdade, é verdade. A busca fotográfica era de fazer um filme em cores, só que com uma sensação de preto e branco. Então, quando a cor aparece, ela existe, né? Mas todo o clima do filme é em tons baixos, tons mortos, sem cores vivas, né? E foi muito, do ponto de vista da fotografia, foi muito bacana essa pesquisa de usar o negativo, revelar de um certo jeito. E a ampliação do filme, o filme é em formato scope, né? Aquele formato mais largo. E isso foi feito também óticamente. Hoje em dia é tudo feito digitalmente. É o meu último filme 100% ótico. E é um resultado que eu gosto muito. E o Heitor, que é um cara muito exigente, gostou muito. Esta é a sua última noite aqui. Amanhã cedo, por favor, vá embora. Mas eu não tenho pra onde ir. Não é problema meu. Zé Bóbbi, ali no Nínas, tem uma excelente atriz, né? Que é a Miriam Muniz. como é o trabalho seu de fotógrafo quando encontra uma atriz do tamanho dela o que é isso pode ajudar o que ela também te fornece elementos para você construir o seu trabalho a Miriam era um vulcão em permanente erupção a Miriam era uma energia maluca mesmo a Miriam era um negócio de louco foi um privilégio trabalhar com a Miriam a gente se deu muito bem eu comecei a adorá-la loucamente a Miriam é uma força da natureza ela é uma pessoa praticamente incontrolável ela tem uma vacinagem muito forte sempre teve e era um prazer trabalhar com ela dificílimo mas muito gostoso ela é incontrolável a Miriam é incontrolável então nada é seu não posso comer nada pode claro que pode se comprar pesado o cheiro do ralo do Heitor D'Alha outro filme que você faz com ele essa já é uma outra atuada o cheiro do ralo é um filme era um projeto que o Heitor queria fazer a equipe inteira comprou a ideia é um filme cooperativado é um filme que as pessoas ganharam pouco ou nada para fazer era um filme que foi feito com recursos ridículos muito pouco dinheiro mesmo o filme foi todo feito numa locação só a não ser as cenas de rua é aquela sala tudo era um velho galpão na moca o filme foi feito 100% na moca nas ruas da moca e nesse galpão na moca lá na rua do na rua do hipódromo um galpão meio velho lá espaços enormes e tal e muito pouca luz pouquíssima luz por opção ou por penúria? por penúria por penúria eu acho que o que a gente tem que fazer é não deixar a penúria sobrepujar a criatividade você tem que usar a penúria a favor o cheiro do ralo é um caso clássico disso acho que é um filme que eu acho muito interessante visualmente o filme e foi feito com quase nada transformar a penúria no estilo exatamente acho que essa é a sabedoria do cineasta independente que é essa hoje seria o dia do meu casamento a data que está escrita nos convites da gráfica todo mundo me abraça todo mundo gosta do meu dinheiro hoje eu gosto de todo mundo agora como que um um diretor de fotografia ajuda nessa nessa construção de um filme como o cheiro do ralo onde o clima é de um há um certo surrealismo na verdade não um absurdo né um tom de absurdo ali como que a fotografia sob penúria vai ajudar é a história é uma história o livro é um livro miserável né você lê aquilo é a miséria humana né que o Lourenço Mutarelli pôs no papel assim eu acho o livro espetacular e eu acho eu gosto muito porque o filme é um pouco diferente do clima do livro mas o espírito do livro está nele todo acho que é isso o fotógrafo tem que tem que se embrenhar dessa história sabe se embeber dessa história se encharcar da história pra tentar como eu te disse passar visualmente essa coisa passar essa sensação o cheiro do ralo foi filmado em 16 que é uma vitola né uma vitola pequenininha que quando amplia vira fica muito granulada mas a gente sempre achou que esse grão ia fazer bem pra história a sujeira da imagem vai ajudar a mostrar a sujeira do mundo desse mundo do cheiro do ralo que é um filme fedido esses ralos e esses canos todos parecem parecem ser apenas um lugar pra onde a água e os dejetos vão mas não são não esses buracos são outra coisa são portais são os portais do inferno é por aí que eles ficam observando a gente vamos falar dos filmes que você fez com a Marina Persson os documentários em torno do pai dela do Sérgio Persson é o Persson faz o primeiro um curta e depois faz o Persson que é o longa você leva em consideração na hora da fotografia do Persson aquela vamos dizer aquela oposição que ele fazia ao cinema novo ou seja a fotografia do cinema novo tinha uma característica muito marcante solta na hora que você faz a fotografia do Persson o documentário você leva isso em consideração procura um diálogo mais com a fotografia do próprio Persson talvez talvez eu lembro que eu consegui o Aronovich que é o fotógrafo esteve em São Paulo e eu consegui da produtora e da Marina que a gente filmasse que não estava no roteiro o Aronovich e a gente conseguiu com o negativo vencido filmar o Aronovich para o filme e eu fotografar o Aronovich para mim era um que nem sei lá era um negócio uma retribuição maravilhoso fotografar um ídolo fotógrafo era muito diferente do pessoal de cinema novo aqui lá do Rio do Rio bom para começar ele tinha saído do Centro Experimental tinha uma outra visão de cinema tinha uma linguagem tinha uma capacidade e um conhecimento técnico importante para a época as entrevistas correram cada uma do seu estilo teve o Jean-Claude de um jeito o Valmour de outro a gente foi na casa do Paulo José foi um filme muito gostoso de fazer nesse sentido de conhecer essas pessoas tão importantes Raul Raul a gente foi na casa dele mas não tinha é quase que um documentário clássico os depoimentos não tem nenhuma grande acho que as cenas mais soltas são as cenas com a família as três vendo as cartas lendo as cartas aquele túnel a gente comungava politicamente o mesmo anseio de liberdade é a primeira vez que eu vi o pessoal você não vai nem saber não não saberia foi no pátio de recreio do Colégio São Bento nossa eu tenho fotografia mas eram amigos? amigo, íntimo não, mas a gente sempre conversava nos recreios falava como que você como diretor de fotografia você traça todos os dois, quatro aqui mais seis e de repente você vai fazer um documentário onde que a coisa não tem controle como é que você segura a sua ansiedade não, na verdade é isso arrumou óculos aí o cidadão não, a coisa boa do documentário é essa é você se exercita você se se você controlar tudo você aprende a fazer parte de uma coisa que está acontecendo você e tirar proveito disso da melhor forma possível o documentário te dá um jogo de cintura que é muito importante para você poder aplicar no no resto do seu trabalho você se lembra de alguma coisa que você andou aprendendo no documentário e acabou levando para ficção no seu trabalho? eu não consigo separar muito as coisas entendeu acho que o trabalho da fotografia é uma das grandes riquezas desse trabalho é exatamente não ser o mesmo nunca entendeu quer dizer se você vai fazer um filme num fundo branco sempre vai ser um filme num fundo branco mas você sempre pode mudar a luz você pode mudar o jeito da luz vir ela pode vir direta pode vir rebatida pode vir de baixo de cima do lado acho que você não se repetir é uma assim é usar a coisa a vida é sempre casual nada é tudo a vida não é planejada a vida não acontece como você a planejou ela acontece como ela acontece eu acho que o cinema acontece da mesma forma você claro que você canaliza as coisas dirige as coisas para irem para o lado que você quer mas esse jogo de cintura e deixar que o imprevisto aconteça eu acho que é muito enriquecedor muito empreendedora muito para fora muito enérgica o que realmente ele era eu tinha uma coisa que as pessoas também se acostumavam e passavam a admirar essa coisa meio objetiva e ao mesmo tempo absolutamente honesta de dizer se não gostasse de você de dizer em dois tempos o que ele achava de você era extremamente objetiva e falava na lata mesmo o terror é um gênero muito bom de fazer primeiro por ser um gênero que tem suas convenções que tem seus princípios e você pode usar todo esse arsenal de clichês de luzes de fontes estranhas escuridão luz que apaga coisas que aparecem a fotografia como os demais setores do cinema trabalha com o gênero como que é por exemplo o terror você vai no seu trabalho você tem lá o Denison Ramalho você faz dois ou três trabalhos com o Denison como que é o gênero do terror vamos falar da fotografia no gênero do terror em oposição por exemplo ao cheiro do ralo que é o absurdo certo como que quais são esses esses códigos do terror bom o terror é uma coisa muito bem-vinda na minha vida eu conheci o Denison fiz esse curta dele que é um dos trabalhos meus que eu mais gosto que é o amor só de mãe e e essa parceria inclusive me levou a fazer o filme do Mujica o encarnação do demônio que é o que é o rei do terror no Brasil o terror é um gênero muito bom de fazer primeiro por ser um gênero que tem suas convenções que tem seus seus princípios e você pode usar todo esse arsenal de clichês de luzes de fontes estranhas escuridão luz que apaga coisas que aparecem e você revisitar esses clichês com a tua bagagem é um não sei pra mim é uma dádiva poder fazer filme de terror é uma coisa eu espero fazer muitos ainda é um gênero que te que te dá uma liberdade muito grande qualquer coisa que você já tudo que é pareceria estranho em outro gênero no terror cai bem esse curta do Denis o amor só de mãe a gente fez tudo a gente filmou ao contrário o ator se movendo ao contrário com a câmera com o negativo ao contrário pro movimento ficar esquisito isso é coisa do Drácula do Coppola mas enfim esse tipo de truquezinho de causar estranheza de deixar o espectador na ponta da cadeira se sentindo inseguro isso é muito gostoso como foi fazer a encarnação do demônio com o Mojica foi sensacional é raro eu me assim é difícil pra mim pedir pra fazer um filme mas o encarnação eu queria muito fazer e o Denis foi meu amigo é roteirista do filme a gente conversou e o Mojica acabou me aceitando o Mojica não filmava há 40 anos e o grande parceiro dele o fotógrafo que fez a maioria dos trabalhos dele faleceu há muito tempo ele estava sem o parceirão e ele a gente se conheceu ele viu o filme do Denis O Amor Só de Mãe e viraçou o filme forte deixou ele assustado um pouco deixou ele assustado um pouco com a ação da graça que eu tenho certeza vai acontecer já seja já o amor poderoso imenso de ti me tocando me confortando me acalmando que assim seja que assim aconteça Jesus agora abra a porta de sua casa da Nossa Senhora como que o Mojica sentar com você como diretor de fotografia como que ele comenda no caso da encarnação do demônio olha a encarnação teve uma conversa no dia que a gente que ele me aceitou definitivamente teve uma conversa muito boa a gente estava aqui no estúdio aqui perto e ele quis sentar comigo sozinho no estúdio nossa dá medo eu estava louco por esse momento a gente sentou saiu todo mundo ficamos nós dois no estúdio e ele falou Zé Zé Bob eu vou lhe pedir uma coisa nós vamos trabalhar juntos eu quero só te pedir isso que por mais estranho que pareça o que eu estou lhe pedindo faça o que eu estou lhe pedindo eu falei vou fazer a música e pronto a partir daí foi tudo José Felza Natas você está livre só espero que em sua mente hoje só exista você José Fel que o assassino que você foi esteja morto e você regenerado para o seu bem renegue Zé do caixão por Deus José Fel por Deus tinha uma coisa muito legal nesse filme que era uma coisa que está no roteiro que é muito boa que o Mujica já ele fica 40 anos na cadeia sai da cadeia volta para a companhia dos seus há séculos pronto para mais maldades só que ele começa a ser atormentado pelas visões do passado que são flashbacks dos filmes antigos da trilogia dos primeiros filmes da trilogia então voltam cenas desses filmes e essas cenas são complementadas com coisas que a gente filmou então tem uma cena que é o final do primeiro filme da trilogia que é essa noite na meia noite de agora e sua alma ou essa noite eu sempre confio os títulos enfim mas tem uma cena em que ele morre no final que ele está naquele pântano e ele afuma e é uma cena que a censura obrigou para liberar o filme ele tinha que morrer no final e se arrepender e pedir perdão a Deus o filme acaba com uma cruz uma música bíblica e o Música fez isso com o fígado destruído tudo que ele não queria fazer mas para o filme ser liberado pela censura ele teve que fazer essa cena e nesse filme agora tem a revanche quer dizer acontece a cena como está no primeiro filme a cena original do Mujica Jovem morrendo afundando no pântano e a produção encontrou um sósia dele nos Estados Unidos um cara que é fã dele e se veste de ver educação nos Estados Unidos e hoje está fazendo filmes de terror lá também o cara veio para o Brasil pagou a própria passagem para participar do filme e a gente fez o final dessa cena que é colada na cena original filmamos também o pântano do tamanho da sua cadeira mais ou menos do tamanho do pântano e é incrível como a coisa colou colou perfeitamente você não sabe o que é o filme antigo e o que é o filme novo esse tipo de desafio que a fotografia tem às vezes é o que faz essa profissão ser maravilhosa me dê essa maldita cruz padre para que eu possa crucificá-lo outra vez Zé Bob você trabalha com um grande contador de histórias que é o Daniel Filho você faz lá a dona da história e se eu fosse você que são comédias tem uma como que é trabalhar esse gênero então é outro jeito digamos que é outra embocadura você tem que ter outro jeito de trabalhar no caso do Daniel que é um que também é um grande cinésimo um cara que conhece cinema profundamente mas é um homem de TV que dirigiu muita novela que tem a coisa da rapidez da televisão e o tempo de TV é diferente do tempo do cinema a televisão é um processo industrial em que você tem que fazer uma novela você faz páginas e páginas por dia você faz um longa a cada três dias numa novela em termos de horas filmadas é produto produto filmado então o Daniel exigia uma rapidez que num primeiro momento eu não estava acostumado e aí eu percebi que eu tinha que trabalhar de outra maneira não fazer a luz para a cena mas deixar a luz pronta para a cena em qualquer ângulo então eu percebi que o que eu para sobreviver ali eu tinha que iluminar em vez de pegar enquadrar a cena e fazer a luz eu tinha que ter toda a luz possível pronta e só ir apagando coisas que é um processo muito mais rápido do que acender coisas então lá pela segunda semana eu percebi que eu tinha que deixar tudo iluminado e câmera aqui apaga ali apaga ali câmera aqui acende aqui apaga ali e aí a coisa rolou muito bem eu gosto muito do Dona da História eu acho um resultado fotográfico muito gostoso o filme tem duas épocas tem tons diferentes tem o casal jovem o casal atual mas aquele era outro tempo e a gente era outra coisa você era comunista tocava violão eu dançava balé e você queria saber mais de mim e eu queria saber mais de você Zé Bob um filme como Assalto ao Banco Central é um filme de suspense o que é a luz de um filme de suspense pois é o Assalto é um filme que eu gosto muito também nas soluções que ele tem porque primeiro é uma história verídica e segundo que aconteceu uma coisa num túnel aquele túnel de escavação era um desafio fazer daquilo uma coisa crível o túnel é feito em estúdio são paredes modulares isopor pintado de terra todo trabalhado um trabalho de sinografia muito bem feito e por exemplo o túnel como é que você os caras tinham o que num túnel uma fileira de um fio com umas lâmpadas a cada sei lá 3 metros 4 metros uma lâmpada espetada como é que eu iluminei o túnel eu fiz um fio e cada 3 metros uma lâmpada espetada e é isso que a gente filmou então o filme passa uma veracidade porque é o que é não tem nada além disso oi como foi que vocês conseguiram a planta do prédio dos serviços de segurança e principalmente cadê o grosso do dinheiro fala alguma coisa porra sim não indiferente porque é isso que palhaçada é essa não é palhaçada doutor é o senhor que está fazendo as perguntas erradas você é um diretor que trabalha com diferentes diretores de estilos diferentes de repente você vai lá trabalha com a Suzana Amaral no Alto Atlântico e trabalha com o Daniel no Se Eu Fosse Você são diretores completamente distintos como é que você claro que você é um profissional mas como você se porta na hora de receber essas encomendas? eu acho que é o seguinte eu tento ter prazer em todos os meus trabalhos acho que o bom é você sair do set dando risada sair feliz pra casa de ter feito aquele dia de trabalho então agora são como eu te digo eu tenho horror eu pessoalmente tenho horror a monotonia acho que eu escolhi essa profissão porque eu ia morrer se eu fosse trabalhar no mesmo lugar todo dia entrar tal hora e sair tal hora essa profissão tem uma tem horários malucos a vida é sacrificante você às vezes dorme de dia pra trabalhar de noite dorme pouco porque trabalha muito viaja fica longe de casa mas por outro lado isso te dá um é assim eu escolhi isso pra mim eu acho que eu faço questão de não ser conhecido por um fotógrafo que tem um estilo eu gosto de me adequar ao estilo de cada diretor com que eu trabalho eu acho que a minha função é essa eu acho que isso enriquece minha vida enriquece meu meu currículo digamos assim quer dizer eu tenho orgulho de ter trabalhado com Suzana Amaral Zé Muzica Marins Daniel Filho Walter Salles enfim eu acho bacana essa ter essa versatilidade não tem uma embocadura só exatamente o filme da Suzana por acaso é um dos filmes que eu fiz que eu mais gosto foi um prazer enorme trabalhar com ela um filme difícil complicado também bem pobrezinho e é um resultado que eu adoro assim eu acho que é um filme que eu consegui realmente colaborar com a Suzana assim e fico muito feliz feliz por isso Zé Bob Zé Roberto Zé Roberto muito obrigado pela sua presença aqui no Sala de Cinema foi um grande prazer eu que agradeço até o próximo Sala de Cinema contas histórias e personagens do cinema brasileiro até lá Tchau 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 Tchau